Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta, a Victória 3 aqui do canal do Wacky, é mais prazer ter vocês comigo, vamos continuar nossa campanha, eu já vou pedir pra você, né, sentar o dedo, like, se inscrever no canal, se você é novo canal, ative o sininho, fica por dentro de todos os conteúdos que eu sempre trago aqui pra vocês, e não se esquecer de sempre deixar nos comentários o que você gostaria que a gente fizesse aqui na jogatina, tá bom, galera? Bom, vamos lá, algumas considerações aqui do último episódio pra isso, primeiro, nossa relação com os nossos vassados não estão das melhores, tá, isso é um problema, olha lá, isso é um problemão, na real, eu realmente estou preocupado com isso, mas não tem muito o que fazer, a gente já tá melhorando a relação com esses caras, tudo bem? Talvez eu deva ficar quieto por um bom tempo aqui, senão vai dar ruim, basicamente vai dar ruim, entendeu? Cara, eu quero, eu quero, aí, obrigado. Nossa infâmia aqui, ela tá em 25.7, tá vendo? Nós queremos ela abaixo de 20, de preferência, então vamos dar uma segurada, vamos dar uma segurada aqui pra galera não nos odiar, né? Por enquanto, ninguém nos odeia exatamente por causa da infâmia, mas vamos manter assim. Ok, no último episódio nós adicionamos aqui nova granada, que é a Colômbia, na nossa nação, no nosso mercado, né? Se a gente clicar aqui no mercado brasileiro, mercado brasileiro, tudo isso aqui é mercado brasileiro, que é ótimo. E nesse momento, pessoal, eu estava dando uma olhada em algumas coisas. Primeiro, neste momento nós estamos em falta de madeira dura, tá? Madeira dura é utilizada pra várias coisas, fazer ferramenta, algumas outras coisas assim, utiliza madeira dura, tá bom? Então, tá começando a faltar. E uma ideia que eu tive foi o seguinte, vamos clicar aqui na parte rural e daí as madeireiras, né? Eu tenho madeireiras espalhadas na nação, Baranhão, Goiás, Mato Grosso, etc, etc, etc. Então, uma das ideias que eu tive foi o seguinte, galera, vamos dar uma olhada aqui no PIB nacional e vamos tentar justamente fazer com que esses lugares que estão com PIB baixo comecem a ganhar dinheiro, tudo bem? Eu acho que isso vai aumentar nosso padrão de vida no geral, tudo bem? Velho, por que você está mudando? PIB nacional. Thank you. Agora, construções. Ok, vamos lá. Então, aqui no Mato Grosso, a gente já vê que é ruim, Amazonas, Piauí, essa região aqui, ó. Mas Mato Grosso e Amazonas são os piores, tudo bem? Legal. Então, o que a gente vai fazer? Aqui na parte das nossas madeireiras, eu acho que eu tenho uma no Mato Grosso, eu vou trocar ela para produzir madeira dura, tá vendo? Então, vai produzir 20 madeiras a menos e produzir 10 madeiras a mais. Eu preciso de 30, tá? Então, Mato Grosso é 1. E agora, pessoal, acho que não tem outro lugar exatamente. Piauí, Ceará, esses lugares aqui não estão produzindo madeira. Na real, estão. Piauí e Ceará estão, em teoria. Cadê eles? Ok, Ceará, a gente vai trocar aqui também. Vamos produzir madeira dura e Piauí também madeira dura. Perfeito, ok. Então, eles vão começar a suprir madeira dura aqui para o nosso mercado, tudo bem? Legal. Deixa eu passar o turno aqui. Pronto, eu estou com mais 11. É uma derrubadinha no preço. Talvez eu não devesse ter colocado todo mundo, mas whatever. Eu acho que assim vai. Legal. Então, essa é a primeira coisa que a gente quer fazer. Outra coisa que eu quero fazer, pessoal, estava dando uma olhada aqui. Nosso custo aqui do grão, ele subiu muito, tá vendo? A gente está muito em dash. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no grão e vou parar de incentivar a exportação, tá bom? Vamos parar de incentivar a exportação. Legal. E nós vamos aqui também voltar nas rotas comerciais. Eu quero cancelar essas rotas aqui que estão improdutivas. E as rotas de grão, eu estou importando grãos do Reino Unido, ok? E estou importando grãos da Dinastia King. Dá quantos grãos? 50 só? Eu queria ter mais. Por que só tem isso? Zone de interesse. Zone de interesse. Acho que deu uma bugada, né? Acho que deu uma bugada. Ok. Agora desbugou. A gente está com um negócio aqui. Será que ele está produzindo menos grão? Será que eu não sei? A gente está importando menos de King. Isso é um problema. Ok. Eu acho que isso já vai dar uma melhorada no preço do grão. Vamos ficar de olho aqui. É, assim, melhorou, mas não muito, né? A gente vai ter que produzir grãos eventualmente. E um dos grandes produtores de grãos que pode ser para a gente, pode ser tanto o Rio Grande do Sul, que ele tem aqui o Pampas e o Rio Uruguai, quanto o Mato Grosso. Qual que é o problema desses lugares? População. Aqui tem 243 caia aumentando, 178. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos gado. O que é muito bom. Então eu vou começar a fazer algumas fazendas de milho aqui também, até porque eu não preciso me cuidar da infraestrutura por enquanto. Vou colocar aqui cinco fazendas de milho. Fazenda de milho a gente faz rápido, tá, pessoal? E eu quero fazer com adubação de solo e outras coisas depois, tá? E o rancho de gado aqui, a gente poderia... Não, eu vou construir indústria química, acho que é melhor. Como que está a nossa tecnologia? Quase lá, né? No igualitarismo. Beleza. Depois a gente tem que voltar em produção e pegar aqui agricultura intensiva, e fertilizante. É isso. Ok. Vamos fazer isso. Vamos dar uma olhada aí pra esses caras. A gente está produzindo aqui o seu porto. Lembrando, pessoal, que o porto, ele transforma clippers em comboios. Tudo bem? Então, basicamente, a gente vai conseguir mais comboios ali. E deixa eu até olhar no mercado como é que a gente está de clippers. A gente está negativo. Então, tudo bem. Tudo bem, não. A real, eu preciso de mais um estaleiro, então. Tudo bem, não, galera. Eu vou precisar de mais um estaleiro. Ok. Então, aqui também a gente vai ter que fazer o upgrade desse estaleiro aqui, eventualmente. Não está tudo bem. Aqui na parte de construção, obras. Próxima página. Meu Deus, tem muita coisa que vamos sair. Próxima página. Vamos subir isso aqui. A gente sobe aí. Vamos fazer esse estaleiro aqui rapidinho, porque senão o preço dos clippers vão... Não ficou tão alto, né? Não está tão terrível, não. Acordo comercial com você. É fácil? Claro. A gente tem aço aqui, o que é bom. Está faltando carvão e ferramenta, né? Incrível. Pelo menos temos ferro. Já que a gente tem ferro, vou pegar mais algumas indústrias aqui e trocar para construção com ferro. Perfeito. Aumentar um pouquinho mais nosso poder de construção. O que é isso? Terrupções na Patagônia sobre o domínio brasileiro. Oh, no. Dar uma grana ou dar devastação. Não é devastação. Fazer o quê? É a vida. Estabilidade. Eu não quero pagar aquilo lá, não, galera. Rodas comerciais precisam de comboios. Velho, tem comboio. Não estou entendendo. Clippers no mercado brasileiro. Ok. Tá, eu sei. What? Está faltando clippers? É isso que você está falando? A mercadoria está cara. Ok. Rodas comerciais. Preciso de comboios. Tá bom. Isso aqui eu poderia exportar, mas eu não quero exportar isso. Isso aqui eu poderia importar, mas eu também não quero importar isso. Geralmente o jogo te dá alguma dica ali do que você pode ou não fazer, né, galera? Mas isso está ok, hein? Vamos ver na construção o que a gente está trabalhando. Uau! Igualitarismo, finalmente, né? Isso abre mãos para mais uma tech também. Vamos com a agricultura intensiva, primeiramente. A gente consegue adubar o solo e tudo mais. Eu preciso muito fazer uma indústria química. Ela já está liberada para mim? Não. Mas eu tenho indústria de bala, o que é bom. O que bala eu acho que usa enxofre. Usa explosivo. De fato, para fazer isso aqui, eu preciso da indústria química. Ok. A gente está bem. Está subindo o padrão de vida. Bloqueamos mil de cristal. Deixa eu dar uma olhada no PIB nacional. Ainda está complicado. Bloqueamos arquivos centrais. Muito bom. Mais capacidade de tributar e tal. Perdemos um ranking, pessoal. Isso não é bom. Oh, Daryl. Não. Não, não quero perder o ranking. Velho do céu. Por que estou fazendo isso? É, bug, né? Sei lá o que acontece aqui. Tá, tem uma galera agora que já começou a gostar mais da gente. A galera está leal aqui. Argentina e tal. Eu preciso melhorar a relação com o Granada. Que eu acho que está sendo evoluído. Está sendo melhorado ali. Eu preciso melhorar a relação com a Bolívia. Porque ele também não vai muito com a minha cara. Adoraria melhorar a relação com você ou com você. Mas não dá também. Deixa eu desenrolar uma coisa. Protetora. Protetora. Proceto protetora. Espanha protetora. A Grã-Bretanha realmente não gosta muito de mim. Que coisa. Que coisa. A Grã-Bretanha. Está fazendo grana ali de alguma forma. Como é que está o esquema de construção? Fazendo ferro. A gente tem ferro a mais? É isso? Está sobrando ferro? What? Uh, está sobrando ferro. E está faltando ferramenta. E aí? Está faltando aço. Tá. Então vamos ampliar essa indústria de aço. Eu acho que eu não posso melhorar. Deu tirar um pouco de carvão aqui e ferramenta. Não. A gente não vai fazer isso. Ele está demitindo a galera. Talvez não seja a hora de melhorar. Não é a hora de melhorar, não. Vamos fazer mais indústria de ferramenta aqui. Aqui em você, né? Mais duas aqui. Caldeira aqui não adianta. A gente já está utilizando aço aqui. Tá. Então vamos lá para a última página. E vamos subir esses caras. Tudo bem? Tudo bem, né? Indústria de ferramentas a ser feita aí. Porque está faltando ferramenta, né? E está faltando... Oh, Deus do céu. Velho do céu. Sempre falta carvão. What the hell? Aqui tem zero. E aqui tem zero, ok? Vamos fazer aqui. Um, dois, três, quatro fábricas de carvão aqui. Quatro fábricas de carvão. Transporta aqui com isso aqui. Tá ótimo, ok. Para variar, faltando carvão, né? Eu só quero terminar as oficinas depois, ok? Revolta! Sério? What the hell? Por que você faz isso? Vamos avançar nesse... Pronto. E você, vamos avançar nesse... Pronto. Pronto. Vamos blizzar a galera para cá. Que pena que eles revoltaram. A gente está vindo bem. Só que agora eu não vou conseguir colonizar aqui, né? Vamos fazer isso para a gente começar a colonizar ali. E unir toda essa região aqui, né? Legal. Não. Eu adorrei as caras. Armas? Ah, mas só porque a gente está em guerra, né? Depois isso vai dar uma segurada, certo? Eu acho que é isso. Ok. Nossas unidades estão se... Nós estamos avançando. As armas. Espero que ninguém tenha te ajudado. Eu não adorrei isso, né? Poderia ser que alguém pudesse ter ajudado esses caras. Nossa lei. Promulgação de separação total. Ainda não está rolando, né? Poderia rolar mais. Ok. Vamos olhar aqui no mercado de novo, galera. Como é que está a questão de serviço? Transporte está começando a ficar caro. Serviço não está dos mais baratos. Só que a gente precisa de vidro, lembra? E o vidro ainda está aqui. Lembra que tudo começou com vidro, galera? Não precisava de vidro e tal? Pois é. Ainda continua precisando de vidro. Olha, está inativa. Por exemplo. Nossa, eu não deveria capturar? Sim. Sério? Pronto, capturou, né? Agora aqui é Brasil. O que que produz aqui? Subsistência, rancho de gado. Uh, aqui tem mina de enxofre. That's great. Tem mina de enxofre aqui, galera. Sabe o que a gente quer fazer aqui, primeiramente? Eu acho que para colocar acessibilidade, a gente tem que construir um porto, certo? Da infraestrutura, comboios, da cinco de urbanização. Eu estou em dúvida se era isso ou se era a base naval mesmo, pessoal. Demonstração de poder. Parece que eu não me lembro se era a base naval ou se era um... Ou se era um porto. Em teoria, eu não preciso exatamente de porto, né? Vamos incorporar isso aqui? Cinco anos, Deus do céu. Vai demorar muito tempo. Então, deixa esses caras aí. O que que tá rolando? Agora é hora dos guaranis, se você quer. Mais uma revoltinha. Véi, não mexe com isso não, véi. Não mexe com isso não, mexe com isso não. Tá. Então, vamos lá. Os guaranis aqui em cima. O negócio apareceu aqui embaixo, mas eles estão aqui em cima, tá vendo? Véi, tô fazendo muito dinheiro. Por que eu tô fazendo tanto dinheiro assim? Não faz sentido. Não deveria. Ahm... Fertilizante melhorado é uma ótima ideia. Burrar vapor, o que que isso faz? Consumo motores e aumenta a produção desses negócios. Cara, eu preciso muito disso aqui. Muito disso aqui. Por que eu tô fazendo tanto dinheiro? Tá errado. Quem tá me dando tanto dinheiro assim? Sei lá. É alguém me dando meu dinheiro. Estrado com instabilidade. Tensões altas, eu sei. E comboio, pra variar. Tá, deixa eu... Eu não consigo mobilizar esses caras. Pra ver se alguém te ajudou. Não, ok. Importante saber disso. Eu não consigo mobilizar. O que é meio zoado. Tipo, eu vou entrar numa... Ah, a revolta é contra a Argentina. Não, velho. Eu vou... Eu vou ajudar os caras, obviamente. Tá bom? Tá bom, né? Foi só isso. Aí eu entrei e eles desistiram. Certo? Certo. Ok. Beleza. Brincadoria em falta. O que que tá faltando? Bota comercial sem comboio. Brincadoria cara. Os caras não decidem, velho. Ah, nem... Não tá tão terrível assim, não. E a gente já tem nossa indústria armamentista, não tem, galera? Deixa eu até olhar aqui. Tem uma em São Paulo e uma na Bahia. A de São Paulo produz artilharia, certo? Canhões. E a da Bahia, ela produz armas normais, certo? Exato. Ótimo. Eu preciso expandir cada uma delas. Então, eu vou expandir daqui a pouco. Expande essa aqui. E expande essa aqui, eventualmente. Tô com problema pra contratar a galera, porque tá faltando... Transporte! Oh, no! Eu tenho ferrovia aqui? Não tem. Oh, no! Ferrovia. Ferrovia aqui, ela vai promover mais transporte. É muito mais necessário do que exatamente infraestrutura. Legal. Essa ferrovia a gente vai jogar lá pra cima, pessoal. Porque senão não adianta nada ali, entendeu? E aquilo ali vai atrapalhar tudo. Então, aqui na parte anterior, joga a ferrovia lá pra cima. Let's go. Let's go! A gente tá fazendo muito dinheiro. As guaranis estão indo lindas, né? Ah, pesquisei mais alguma coisa. Tá faltando transporte. Que coisa! Deixa eu olhar uma coisa aqui. Construções. Ah, esse setor aqui, então, eu vou passar ele todo. Ah! Já está todo assim. Deixa eu olhar outra coisa aqui. Porque a gente tá de ferro. Tem muito ferro. Falta ferramenta. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ampliar o setor de construção. No lugar que tiver mais gente. Um, dois, três. Eu vou jogar isso lá pra cima. Por quê? Bom, é o famoso efeito cascata, né? Assim a gente vai produzir muito mais. Ah, transporte. Esse é o meu principal problema agora. Onde a gente provê transporte? Esses lugares. Porque esses lugares todos precisam de infraestrutura. Esse é o problema. Aqui precisa de infraestrutura. Aqui precisa de infraestrutura. E aqui também. O que que acontece? Se eu trocar esse cara aqui pra provê mais isso aqui, vai diminuir em cinco a infraestrutura. Deixa eu ver se tanca. É maranhão, né, pessoal? Tancou? Tancou. Agora aqui. Eu acho que já não tanca. Ferrovia. Mais infraestrutura. Deixa eu ver se tancou. Na verdade aqui. Tancou por muito pouco. Aqui não tanca. Que nem adianta tentar. Deixa eu ver como é que tá a questão aqui, pessoal. Algum lugar que tá faltando acessibilidade. Esse mar aqui, por incrível que pareça, tá faltando acessibilidade, de alguma forma. Ok, né? Ok. Beleza. Ok. Perfeito. Vamos lá. Let's go. Preciso de mais comboios. Pra variar. Sempre preciso de comboio, né? Incrível. Ah, preciso fazer roupas também. Roupas de luxo. Adiantemente. Comboio. Clipper. Cara, não é possível que a gente precise de comboio. Tem 400 vezes de comboio. Tem alguém mais um ano. Falando honesto, deixa eu ver aqui no mercado. Vamos ver o que a gente tá sobrando aqui, pessoal. Essas coisas que eu não quero vender. Ele é produto primário. Agora, esses produtos aqui, a gente pode vender. Por exemplo, tem destilado aqui sobrando. Tá vendo, galera? Então, vamos exportar isso aqui. Lugar que dê grana. Vamos exportar pra cá. Vamos exportar pra cá. Tá ótimo. Uh. Pera. Mediabastecimento pro Brasileiro de 3.135 disponíveis. Então, de fato, falta comboios. Uau. Uau. De fato, falta comboios, pessoal. Rio de Janeiro, ele tem um estaleiro? Não tem. Onde a gente tem nossos estaleiros? Não por... É... Porto, na verdade. Onde ele faz infraestrutura, certo? Certo. Tem aqui no Rio de Janeiro. Tem aqui também. Deixa eu aumentar um nível esse porto aqui. Ele já tá com o porto de carga, né? Perfeito. Aqui no Rio de Janeiro também. Também já é um porto nível 2 aqui. Ok. Ah, o próximo nível... Deixa eu até olhar isso aqui, pessoal. O que eu preciso pro próximo nível aqui? Porto industrial. Eu preciso de carvão, navios a vapor. Eu preciso de navios a vapor primeiro, ok. Legal. Cara, a gente tá fazendo muito dinheiro. Sério. A gente tá positivo e... E a gente tá construindo numa velocidade absurda, tá? Tudo construído com ferro aqui. Então... É, só porque eu falei agora a gente tá negativo. Mas tudo bem, porque eu aumentei bastante consumo de ferro agora, né? Provavelmente o consumo de ferro aqui... Deu uma subida, ó. Não! Ainda tá sobrando. O que tá faltando mesmo é ferramentas. Ok. Deixa eu clicar aqui o que que tá rolando. Coro popular, além de separação total. Deficiência de chance de promulgação. A linha intelectual vai ter mais atração de pessoas. Ouvinte de prestígio. Cara, eu preciso os vinte de prestígio, tá? Porque aquilo ali é um bônus permanente, então... Ah, não tem nem como. Por mais que eu queira, de fato... Cara, por que que tá demorando tanto? Inclusive. Dizem que tem um dias. Eu tô aqui no máximo. Ah, isso aqui é decadência de infâmia. Ah, falta toda a idade. Ok. Deixa eu vir aqui no governo. Deixa eu ver uma coisa. Ele tá com 5.6. Velho, como que esses caras conseguem, né? Vamos melhorar a relação, pessoal? Vamos melhorar a relação com o Reino Unido. What? Por que que eu não posso? Sério. Por que raio de motivo eu não posso melhorar a minha relação com você? Eu tô em 56, ok. Por isso. Com a Espanha, talvez? Áustria. Rússia, relação neutra. Áustria, neutra. Consigo melhorar a relação com você? Consigo. Cordiais com você. Amigáveis. Espanha, neutra. King, neutra. Tá bom. A gente vai começar a melhorar a relação com você. Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus súbditos. Nova Granada a gente já tá melhorando. Esses caras aqui eu acho que já tá no máximo também. Acho que eu não consigo melhorar mais, ok? Esse ponto aqui pra queimar a infâmia? Talvez eu deixe queimando a infâmia. Não é uma ideia. Como é que tá a minha infâmia? Dezesseis ponto dois. Dezesseis ponto dois. Tá. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. Eu preciso... Eu preciso dar uma pensada no que a gente vai fazer nos próximos anos aqui, tá bom? Eu tenho que ver por que que encareceu tanto a grana que eu tô aqui. Eu sinceramente acho que é por causa da construção, mas a gente tem que olhar isso. Eu tenho que ver quais produtos estão faltando aqui no nosso mercado, tá? Vamos dar uma olhada aqui com calma pra gente continuar nossa campanha. Mas, por aí, tem vocês comigo. Um abraço do Acre. Até mais. Tchau, tchau.